Oi, menina, hein, lindeza? Tá tão calor, tia, tá tão calor, tá só aqui em cima da piscina, né, belizura? Hein, linda? Hein, Olga? Tô aqui, né? Fica fechinha, tô fechinha, né, lindeza? Fica rica, fala assim, mamãe, eu tô espirrando, viu? Tô espirrando, precisa ver, tá bom? Né, comecei a espirrar hoje. Né, coisa linda? E a mocinha, a mocinha que gosta de brincar na água, né, lindeza? Já bebeu águia? Hein? Não vai beber? Hein? Vamos descer e brincar? Vamos? Vamos descer e brincar um pouquinho? Hein, lindos? Hein? Ai, a patinha, essa patinha. Ai, a patinha. Ai, meu celular avisando pra ir embora. Aqui a gente vai brincar. Um pouquinho. Viu? A gente vai brincar um pouquinho ainda. Tá bom? Hein? Vamos lá? Ali, ó. Essa coisa linda. Isso, que coisa linda. De onde é que vem tanta beleza? Hein? De onde vem tanta beleza? Opa, eu não. Beleza, são vocês. Beleza, vai com vocês. Com vocês dois. Né? Pronto, mudou de lugar. Mudou de lugar. Mudou de lugar. Tinha, não quer aparecer. Tchau, tá. Tchau, tá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.